Essas são todas as escolas que tem no meu mundo E já essa... Bem, essa daqui é a minha É um monte de lixo jogado Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar esse terreno Já vou tirar essa sujeira aqui, ó Que tem umas terras podres Eu já tô vendo que tem umas teias E como que essa teia chegou? E beleza, agora só falta os fernos e tranquilo Com o terreno limpo, só é necessário agora a gente comprar esse terreno Então vamos lá, já compra aqui o terreno E a partir desse momento, a nossa escola vai começar a surgir Cara, isso daqui é bem legal, mano Se liga só, essa daqui é a nossa escola e... Bom, tem muita coisa, né? Mas eu quero dar uma olhada aqui dentro e... Ah... Também não Tá, inclusive tem até uma mosca aqui dentro Mas tranquilo que eu tenho uma solução Na minha frente tem uma loja Bom, chegando aqui a gente vai às compras Como eu só tenho 10 esmeraldas e eu não posso comprar tantas coisas assim não Mas tá, tudo que uma escola precisa são cadeiras e também mesas com os alunos Aqui tem um contrato de professor, tá? Eu preciso de um professor na minha escola Ó, comprei aqui um livro de estudante Tem um quadro negro, verdade, precisa de um quadro Um diploma de professor, um caixa eletrônico, uma placa de aberto E agora eu zerei o meu dinheiro Bom, primeira coisa é tirar essa mosca Que mosca não estuda, né? Então tchau, mosca Bom, vamos lá Primeira coisa é colocar o quadro e... Hum... Calma aí, o quadro tá muito em cima, né? Tá, então pegar... Colocar ele aqui embaixo Tá, tá perfeito Ó, já coloca o livro do professor Coloca outro livro aqui também Tá, as cadeiras... Eu acho que pode ficar dessa maneira aqui Nossa, eu quero muito ver os alunos já chegando nessa escola pra estar estudando É, certo que não é igual a escola que tem aqui do lado Ou aquela feita de ouro Ou aquela feita de diamante Mas fica tranquilo que ainda nesse vídeo eu vou tá comprando tudo Bom, peguei um certificado aqui de professor E a partir de agora eu virei um professor também Deixa eu aproveitar e colocar aqui, ó, do ladinho Será que eu consigo tá escrevendo alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada Uou, 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 calma aí Que? Ó, apareceu uma mensagem falando que a gente precisa procurar um... Um professor e um diretor pra escola Ah, inclusive eu escrevi aqui, ó Se inscreva Aproveita e ajuda a nós, né? Ah, beleza, eu preciso tá procurando professores Tá, talvez nessa vila eu possa tá achando alguém Tá, será que o Aron Goli seria um professor bom? Não sei não, ele é bem grande, né? Talvez esses villagers possam tá me ajudando Então, village, chega aí, mano Que eu vou levar você até a escola Aí, beleza, chegamos Temos aqui um professor Não sai daí, não Uou, uou, uou Fica aqui, rapaz Ele não tá querendo estudar na nossa escola, não, hein Ó, aí já tem outro aqui, vamos lá Beleza, esses dois Um vai virar professor E o outro vai virar coordenador da escola O diretor Tá, o diretor Vamos deixar ele aqui no cantinho Só observando os alunos E o professor tá ali Bom, e a gente vai ganhar dinheiro da seguinte forma Eu coloco esse caixa eletrônico Que vão ser onde os alunos vão dar dinheiro pra escola Ah, e opa, calma aí Apareceu um baú O que que é esse baú? Ah, tá cheio de concreto de ciano Bom, realmente, essa escola precisa de uma reforma Então, deixa eu remover todas essas partes E agora eu vou escrever um H gigante Pra, obviamente, representar a nossa escola A escola do Hert Tá, quebra esse outro bloco E fiz uma coisa legal É um H e um sorrisinho Então, finalmente, vai vir os alunos Que a gente pega essa placa de aberto E vamos colocar aqui E, ô, calma aí Apareceu um novo plano Ele tá falando pra gente procurar materiais num lixão Bom, o único lixão que eu tô vendo É esse daqui do lado Cara, mas por que que eu vou ter que procurar material aqui? Tá, será que tá escondido aqui atrás? Tá, aparentemente não Eu não tô vendo nada que eu possa estar usando na minha escola Ah, calma aí Que tal a gente dar uma olhada aqui nessa lata de lixo E, ô, veio muito item Bom, essa terra e essa obsidian eu não vou estar usando Esse é realmente lixo Mas olha só, professor Mais um livro aqui pra você E eu vou aproveitar e vou estar colocando um lápis Né, o professor precisa de lápis Mas ainda dá pra perceber que minha escola tá vazia Não tem nenhum aluno E, bom, se eu vim na escola que tá aqui do meu lado Deixa eu dar uma olhada Ah, mano, fala sério Tem muito aluno aqui dentro Eu tenho uma solução pra chamar os alunos até a minha escola Dentro do meu inventário eu tenho alguns panfletos Que eu vou começar a colar aqui nessa vila Se liga só Escola do Hurt Que tem até um pontinho ali Se liga só, que bonitinho Então eu já vou colocar em todas as casas Porque eu quero bastante aluno Ah, beleza, já coloco aqui Essa outra casa também, por que não? E eu vou fazer uma coisa Eu vou colocar um panfleto bem aqui no cantinho dessa escola Só que eu tenho que tomar cuidado Pra ninguém me ver, tá? Beleza, coloquei aqui Ih, rapaz, tô caindo fora E, é claro, bem aqui na frente Pra todo mundo entender aonde é a escola É, realmente a minha escola tá vazia Como assim? Ninguém chegou até agora? Só tem o meu professor e o diretor ali Uou, uou, uou Calma aí, tá vindo um carro? Ué, o que que é esse carro aqui? Um aluno Ah, finalmente chegou um aluno, cara E aí, aluno, tudo bom? Belezinha? É, vem aqui, ó Vai te apresentar a escola Pode vir, pode vir, pode vir Ué, ué, calma aí O que que é isso aí na sua mão? Você escondeu? Ué, o que que é isso? Dá aqui pro professor pra eu dar uma olhadinha Ah, você quer que eu te ensine a pintar? É isso? Ah, então vem aqui Que a escola do Hortão é pra isso Vai, vem Com todo cuidado do mundo Pode entrar na XRP que é pequenininho, né? A escola tá meio grande aqui pra você Mas vem aqui, ó Tem alguns professores Mas eu vou ensinar você melhor Ó, eu vou desenhar E eu quero que você faça esse desenho Tá bom? Exatamente igual Então só observa só Ó, vai observando Com todos os detalhes Você tá observando? Tá observando? Tá vendo, né? Hortão tá ensinando Colocar alguns detalhes Pra deixar a maçã bonitinha Tá, beleza Eu coloco aqui E pronto Tá Sua função aqui agora É tá copiando essa maçã Aqui do lado, ó Tá, você já tá terminando Como é que tá a situação? Uuuuh Tá É Eu tenho que confessar Que não tá dos melhores Mas você é um bom aluno Eu gostei Opa, calma aí Que eu tô vendo um novo aluno chegando Hehehe Aqui que é a escola do Do Huttig, mano Que isso? Bizante? O que que você tá fazendo aqui, cara? Huttig? Eu sei que é o professor aqui, cara Nessa escola aqui, velho Por isso que eu tô vendo Aquele H ali gigante ali, mano Você tem uma escola agora? Desde quando você virou professor É, agora eu sou dono de escola E também professor Tem um anúncio aqui Mas vem aqui, vem aqui Ô, Bizante É O que que você tá fazendo aqui? Eu tava passeando por aí, cara Eu ouvi dizer aí na região Que tava tendo uma nova escola E eu decidi vir cá, mano Que eu tô precisando dar uma estudada, sabe? Estudada? Ô, Bizante Você já é adulto, cara Você não é criança, não Ah, mas nem sempre Nem sempre Sei lá O conhecimento nunca é demais, cara A gente sempre tem que aprender, né? Alguma coisa É, então tá bom Você quer aprender alguma coisa? É o seguinte Vem aqui que eu tava ensilando O meu lovalu, né? Que tá com o cantinho aqui paradinho Nossa, cara Ele é muito minúsculo, velho É, ele é pequenininho Porque ele é criança, né? Não é adulto que nem você Ah, é verdade, cara Tem esse ponto Tá, Bizante Toma aí, desenha Eu quero que você faça a maçã Mais bonita que a minha, viu? Mais bonita Qual que é a sua aqui? Eu não sei qual que é a sua, cara Qual que é a maçã que é a sua? Desenha logo aí, mano Vou desenhar uma maçã muito melhor Do que a sua, cara Você vai ver Tá bom, então Eu só tô aqui observando Fazer um círculo aqui assim Beleza Aí, pera Que tem que ser um negócio Bem bonito assim Tá, mano Olha só, mano Essa daqui é a minha maçã, cara Olha isso Meu Deus do céu Que negócio é esse aqui? É uma maçã verde, cara Você nunca viu uma maçã verde, não, velho? Sai, sai, sai Opa, calma aí Mais um estudante Os ônibus estão chegando Que isso? Agora sim eu tô tendo um sucesso E minha escola tá ficando famosa Ah, então isso quer dizer Que eu posso vir aqui no caixa eletrônico E eu vou ganhar o dinheirinho Tá, beleza Eu ganhei 39 esmeraldas É, o Hurtica aqui é um sucesso com a escola dele, hein Só que é claro Isso tudo pra mim é muito pouco Então na escola aqui do lado Vocês podem perceber que não tá venda Mas eu tenho um plano pra vazia Eles colocarem a venda Toda essa escola E a primeira parte do meu plano Começa aqui na loja Aqui na parte de trás A gente tem um pendrive Esse pendrive é hacker Então eu vou tá comprando ele E também um frasco de glitter Já vou pegar ele aqui A minha ideia é achar o diretor daquela escola E pregar uma peça nele Mas antes Que tal assustar os alunos? Tá vendo esse macaquinho aqui? Bom, se eu clicar nele Haha Vocês podem perceber que eu viro um macaco gigante E agora eu vou tá invadindo essa escola Pra assustar todo mundo Nossa, olha só Eles tão ficando tudo desesperados De um lado pro outro Vamos subir aqui ó Na parte de cima E assustar todo mundo Vai rapaziada Sai dessa escola Essa escola não presta não Ah, sala do diretor Tá, tá beleza Eu vou entrar aqui na sala do diretor Tá, já que o pessoal tá tudo assustado Agora eu vou começar aqui ó Quebrar todos os armários Não, não, não Rapaziada Não vai ter armário pra ninguém não Só se mudar o diretor dessa escola Aí vai ter sim Ah, beleza Já quebra aqui Já quebro outro também Ó, a gente tá fazendo a bagunça aqui nessa escola Ah, mas agora eu vou tá pegando aqui o meu pendrive E a gente vai começar a hackear essa escola Nossa, tem uma explosão aqui Tá todo mundo desesperado Pegar na parte de cima também Já começar a hackear tudo Hackei aqui Aqui também Aí eu vou aproveitar Cadê a sala do diretor? É aqui embaixo, né? Aí eu vou entrar aqui na sala do diretor Aproveitar que ele ainda não chegou E eu vou fazer uma track pra ele Quando ele pegar essa garrafa Vai ter uma surpresa Vai explodir glitter pra todo lado Enquanto isso já vou continuar hackeando aqui a escola Vai, hackei, hackei aqui do lado Vai, 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 vai Ai, o diretor O diretor chegou Tá, se esconde, se esconde, se esconde Beleza, onde que ele tá? Ele tá tentando achar alguma solução Ai, ele entrou ali dentro Tá, ele entrou na sala dele Tá com a garrafa Tá com a garrafa na mão Agora sim Ah, começou a explodir tudo, rapaz Agora eu tô caindo fora Eu quero nem saber Ai, não, 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 não Diretor, 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 diretor Diretor, bota essa coisa aí pra vender, rapaz Que eu quero comprar Uou, uou, calma aí O diretor realmente colocou a escola vinda Só que eu preciso de 100 esmeraldas Bom, já que minha escola tá cheia de alunos Vamos ver quanto que eu consegui Já faz um tempinho, né Então cliquei aqui de novo Ah, já tô com 173 Moleque, eu já tô cheio de dinheiro Agora sim, chegamos aqui pra tá comprando essa escola Ah, moleque, agora a escola é minha Reformadinha Isso, que escola bonita é essa aqui, cara Nú, mano, ela é grandona Não é possível Bizante, bizante O que que você tá fazendo aqui, cara? Cara, eu quero estudar aqui, velho Deixa eu estudar aqui com você, mano A escola é muito bonita, velho Por favor, cara, deixa eu estudar Por favor, por favor Bizante Você é adulto, cara Essa escola é pra criança Pelo só, tá bom, cara Não tem idade pra aprender, cara Sai, sai, sai daqui Ô, Bizante, que é isso Pra lá, rapaz Já não, velho Pra mostrar que essa escola também é minha Já vou colocar aqui alguns posters, tá, beleza Colocar bem na entrada aqui, ó Pra ficar bonitinho Aqui dentro também, rapaziada Pode ficar tranquilo Que o diretor é novo, viu Inclusive a sala da direção Agora é do Hurt Ó, se liga só Já tem uma filinha aqui O pessoal realmente tá gostando da escola, hein Agora sim, o Hurtão já tem duas escolas Mas essa escola feita de ouro aqui Tá me chamando muita atenção Então pra isso A gente vai bolar um novo plano Só que pelo que eu tô percebendo Vai ter dificuldade Porque tem um segurança ali na frente Ah, tá Eu tenho que achar alguma coisa na loja Pra tá tirando aquele segurança Eu preciso entrar lá Tá, beleza Eu cheguei aqui na loja O que que pode tá atrapalhando ele? Uh, calma aí Aqui tem um balão Será que dá pra vazio e flutuar? Tá, se eu usar esse balão Talvez funcione Ó, tem coisas interessantes Como por exemplo Ovo de traça Pra gente jogar muitas traças lá dentro Que a gente vai comprar bastante E também um livro de história fake Pra gente atrapalhar um pouco a aula, né? Ah, então vamos lá Já tô aqui, ó Atrás do segurança Eu tenho que tomar todo o cuidado do mundo Então vamos aqui de fininho De fininho Tá, já tô aqui com o balão na mão Eu vou colocar o balão Atrás das costas dele E ele vai subir 1, 3, 2, 1 E joguei Joguei, joguei Vai, vai, pega o balão Ah, ele tá subindo Se liga só nisso, que visão Tchau, segurança Seu bobão Agora sim Que ele tá flutuando Chegou a hora da minha vez De começar a pegar algumas peças aqui dentro Nossa, essa escola aqui é bonita, hein, mano Cara, ele é muito grande Se liga só Tá, pelo que eu tô percebendo Os alunos aqui são um pouco mais velhos Tá, eu tô começando a achar Que isso daqui é uma faculdade Tá, eu tenho que achar a sala de história Porque eu tenho um livro de história fake Ih, calma aí Ah, tá aqui, ó Sala de história, tá Deixa eu ver se ninguém tá aqui Ah, beleza Só tem um aluno Isso daqui não é professor, não Então eu vou deixar bem aqui em cima E eu quero ver as histórias Que eles vão contar Ih, isso daqui vai ser legal, mano Tô caindo fora Ih, será que tem mais coisa? Ah, mano Eu tô atrasando minha aula Eu tô atrasando minha aula de escola De história, cara Pra meus alunos Nada, mano Eu tenho que dar aula pros alunos, mano Eles são... Meu Deus do céu, mano Eu tenho que dar aula pra eles logo Calma aí Ah, não, mano Eu quero muito ver isso Eu quero ver as histórias Que ele vai contar Bom, calma aí Já tem bastante aluno Creio eu que a aula já começou Então, turma A aula de hoje vai ser sobre os aviões, mano Os aviões foi inventado por um irlandês Do interior da Bahia É, isso tá aqui no livro É verdade, rapaziada E aqui no livro também tá falando Que o Hurtick inventou a matemática Pera aí O Hurtick inventou a matemática? Isso aqui é fake, cara Isso é mentira Isso é a invenção sua, Hurtick Que isso, cara? Não, não, não Que isso? Isso é a invenção sua Você é um bobão, cara Porque você tá me trolando aqui na minha aula Eu não acredito Eu tenho que ir na minha aula aqui Com os meus alunos Você é um zerruela, cara Eu sou o zerruela? Você é uma cabeça de fati, mano É, você é uma cabeça de urubu, cara Ah, então quer saber? Eu vou encher esse treco aqui de traça, mano É isso, cara O que é isso? O que é isso que é isso aqui, mano? Você trola meu livro Ainda quer botar traça na minha sala de aula, mano Vai, sai, sai, sai Sai daqui Sai, vai embora Tá, já que a gente já começou A colocar algumas traças Eu vou vir aqui na sala de matemática Ah, aparentemente não tem ninguém Tem um baúzinho aqui do lado Nossa, isso daqui são testes de matemática Dá pra notar que tá tudo com nota 10 Eu vou deixar tudo isso daqui com nota 0 Quero que todo mundo zere a prova de matemática Já vou colocar aqui no baú Vamos continuar Colocar mais traça aqui Colocar uma traça, tô indo embora Opa, aqui eu achei algo interessante Sala do diretor Será que o diretor tá... O diretor tá ali Diretor, eu quero que você coloque agora essa escola à venda Porque é o seguinte Tem uma traça aqui Vai, amigão Tá todo desesperado, olha lá Ele não sabe o que faz Vai, diretor Sai fora daqui, mano Sai fora Tá, agora a gente vai sair correndo até a frente da escola E vamos ver se ele tá vendendo ou não Inclusive eu já não faço a mínima ideia de onde que tá aquele... Diretor Escola à venda? Uou, uou, uou Calma aí A escola tá vendendo por 500 esmeraldas Tá, calma aí Será que eu tenho esse dinheiro? Bom, pelo menos ali não, né Porque eu só tenho 33 Mas o Hurtão tem duas escolas de sucesso Então é só vir aqui no caixa de novo Que isso Tô com mil esmeraldas Se eu quisesse era possível comprar duas escolas dessa daqui Então é só clicar E agora sim Essa escola é minha Uou, calma aí Apareceu uma mensagem Eu tenho que sabotar a próxima escola Tá, essa daqui vai ser complicada Até porque ela é gigante Talvez na loja tenha mais itens aqui pra gente Tá, nessa área aqui eu já fui Aqui atrás também, né A gente não vai usar as mesmas coisas Uou, calma aí Headstone Aqui tem alguns repetidores Ah, dá pra gente comprar um alarme Tá, dá pra gente fazer uma bagunça ali, hein E algumas alavancas Tá, uma coisa que eu tô percebendo É que tem uma bola de futebol fake Ah, a gente tem batata envenenada Tá, beleza Eu vou comprar bastante batata envenenada Ah, tem carne podre também Tá, eu tive uma ideia E também, é claro A gente tem um arco Eu não sei pra que exatamente Eu vou usar esse arco Tá, mas tá pouco ainda Vou comprar mais carne E também mais flechas por aqui E pelo visto eu tô com menos 80 esmeraldas Eu tô falindo Mas até então é tranquilo, né Só chegar aqui de novo Rapaz, olha o tanto de esmeralda É, não tem jeito A escola do Hertha é sucesso Nossa, e pelo visto a escola que eu comprei também tá bombando Tá cheio de carro e gente ali na frente Bom, pelo visto a entrada dessa escola é aqui Cara, esse daqui tá com uma cara de uma faculdade, viu Olha, tem um pessoal aqui Ah, esse daqui é um refeitório Ah, e aparentemente aquele ali é o chefe E gente, eu tenho matata podre e também carne podre Que tal a gente servir comida estragada pra todo mundo que tá aqui É, fazer uma baguncinha, né Só que com aquele chefe vai ser difícil Tá, eu tive uma ideia Eu tenho aqui arco e também flechas E se liga só Bem ali no canto tem um sino Será que se eu acertar aquele sino O chefe vai sair dali? É o meio de chamar a atenção dele Vale testar Tá, todo cuidado do mundo Tá com uma flecha bem ali Ai, não, não Calma aí, o villager Ele pode subir na minha frente, mano Tá, aí, fui, 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 fui Mas que barulho foi esse? Mas que barulho irritante é esse? O que é isso? Esse sino aqui tá funcionando sozinho ou tem vida própria? O que que é isso, cara? O que que tá acontecendo? Vão, 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 vão Aí, calma aí, calma aí, calma aí Vai, vamos aproveitar que ele tá distraído E agora sim Tá, aqui tem uma espátula Aqui tá O armário de comida Tá, beleza A gente pega tudo E agora eu vou trocar por batata podre Tá, a gente pega esse outro lado aqui também A gente vai trocar por carne podre Que tem mais aqui, tem mais Tem que ter já pra pegar tudo Carne podre E aqui do lado, carne podre também Agora sim, vamos cair fora Ih, tô caindo fora, mano Vamos, vamos, vamos ficar só olhando aqui, ó O chefe serviram comida podre, pessoal Ó, se liga só O chefe tá indo até a cozinha Tá, vou ficar aqui escondidinho Pra dar uma observada nele Vamos servir a comida aqui, alunos Alunos, comam que a comida hoje É muito gostosa Podem comer aqui Hoje eu fiz com muito carinho Pra todos vocês Podem comer bastante Podem comer bastante Comer bastante O que é isso que aconteceu, cara? O que vocês não gostaram? O que vocês não gostaram? A comida é perfeita A comida é perfeita Eu fiz com muito carinho Olha isso Tá todo mundo ficando bravo aqui, cara Ih, ih, ih Tão comendo comida podre Vamos pro próximo andar Cara, isso daqui é muito grande Essa escola Ué, calma aí Aqui tem Uma quadra de futebol Cara, essa escola aqui Eu preciso muito comprar ela Pô, tem alguns alunos ali Eu vou aproveitar pra tá colocando A minha bola fake Mano, olha que coisa ridícula é essa, véi É o tamanho disso Tá, só tô esperando alguém Chutar essa bola aqui Porque alguém Que isso, cara? Essa escola aqui tem até Esquadra de futebol, mano É a melhor escola Que isso, Arthur? Eu vou jogar um futebol Não, 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 não Bizante, chutar essa bola não, cara Não, não O que você fez? Ah, Bizante, fala cego Que isso, cara? O que aconteceu aqui, velho? Fala cego, Bizante O que você fez, cara? Eu só chutei a bola, cara Que bola é essa aqui, mano? Essa bola tá meio estranha Tá meio diferente, cara É, no fim Você acabou me ajudando Mas, enfim Deixa aí, Bizante Deixa aqui Tá, já que a escola tá toda pintada Desse jeito Eu vou até o segundo andar Porque a gente ainda tem alarmes Eu ainda não vi o diretor dessa escola Mas eu quero que ele venda tudo Ah, então eu vou chegar aqui na sala Já vazio um sistema de redstone Colocar alguns alarmes aqui Colocar outros aqui Ah, e aqui é bem simples, né? A gente liga Tudo certinho, bonitinho Repetidor pra cá E agora sim Quando eu acionar essa alavanca Nossa, olha isso Saiu, rapaziada Pode sair, pode sair Vai, 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 Bizante Vai, 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 vai Sai, 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 sai O que é isso? Uou, uou, uou O que é isso, cara? A escola tá pegando fogo, velho Bizante, aconteceu Tá tendo uma rebelião aqui na escola, cara Eu tô pegando fogo também, velho Não, 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 não Calma, Bizante Apesar que você souber atrapalhar Vou te ajudar, não Calma, o que que tá acontecendo? Ah, isso daqui é uma palestra? Bom, eu vou aproveitar pra tá palestrando pra todo mundo aqui Chegar bem aqui no meio E o seguinte, rapaziada Escuta aqui Aquela escola tá uma bagunça Cês sabem muito bem, né? Então a partir de agora A escola será do Hurtig Então tá na hora de eu comprar aquela escola Ai, ai Bora ver se aquele diretor aqui Eu ainda não vi quem é ele Pra tá colocando essa escola à venda Uou, uou, uou Calma aí São os dois diretores Ai, não, 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 não Que isso? Cara, eu tenho que dar uma batalha aqui com os diretores, velho Calma, 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 calma Cês tão achando que é quem, mano? Cês vão me vender a escola assim Vem, 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 vem aqui Ai, tô ficando com pouca vida Não, não, não Sai, sai, sai Ai, não, 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 não Vamos sair, 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 sair Só falta você, seu Pillars Tá achando que você quer, rapaz Sai daqui, seu Pillars Ih, rapaz, deu certo Finalmente agora eu tenho essa escola Apesar que ela tá bem destruída, né Ninguém vai querer estudar aí Ha, mas pelo menos não tem nenhuma concorrência E agora finalmente eu sou dono de todas as escolas Saindo dessa básica E indo até essa escola gigantesca E como cês sabem muito bem O meu plano funcionou Tchau